Hoje o Ministério Público do Amazonas deflagrou a operação Nascituro contra um médico e a esposa dele por prática de abortos. De acordo com as investigações, o médico mantém essa prática em clínicas de sua propriedade e em Manaus, aqui em Manaus e também no Rio de Janeiro. No local onde os atendimentos eram feitos, no Conjunto Beija-Flo, em Flores, foram encontrados materiais hospitalares, instrumentos cirúrgicos e equipamentos próprios para execução de abortos. As equipes também encontraram equipamentos para incineração com resíduos de material hospitalar descartado. Vereadores da Câmara de Manaus debateram hoje a regulamentação do transporte de passageiros por meio de aplicativos. Era cedo quando os motoristas que trabalham por meio de aplicativos chegaram à Câmara Municipal de Manaus. Hoje nós fazemos o trabalho da ambulância, nós vamos buscar pessoas em locais que a ambulância não entra, para levar para o hospital, esse quantitativo todo de pessoas e você é afetado. À tarde, representantes de várias categorias compareceram à audiência pública. Cada um teve quatro minutos para expor as ideias na tribuna. Este taxista exigiu uma regulamentação única para todas as classes. O que nós estamos querendo é um equilíbrio, equilíbrio não só para os taxistas, um equilíbrio para todos os maldais. Então a nossa intenção é essa, discutir uma legalidade onde atenda os anseios não só da sociedade como também dos profissionais que atuam na área. No projeto de lei enviado à Câmara, passa a ser obrigação dos motoristas por aplicativo, o pagamento de uma taxa de R$ 379,44 a SMTU para despesas iniciais. E em caso de renovação da autorização, de R$ 105,40. Além disso, a destinação de 1% do valor total de cada viagem efetuada para os cofres públicos da Prefeitura. A audiência pública foi acompanhada pela população também aqui do lado de fora da Câmara Municipal. Ainda estão previstas outras duas audiências como essa para debater o assunto. Só depois disso é que o projeto de lei pode ser apreciado e votado pelos parlamentares na casa. O texto passa antes pela Comissão de Constituição e Justiça, onde serão acrescidas emendas ou alterações. Hoje, estima-se que mais de 60 mil veículos ofereçam serviço individual de transporte de passageiros em Manaus. As críticas feitas são para melhorar o serviço. Hoje o serviço está legalizado por uma lei federal, mas ainda não está regulamentado na cidade de Manaus. A prerrogativa da lei federal foi para os municípios regulamentarem esse projeto de lei. A Câmara Municipal deve voltar a debater o tema, mas ainda não divulgou a data da próxima audiência pública. E olha, daqui a pouquinho, a partir das oito da noite, no Estádio da Colina, acontece a final do segundo turno do Campeonato Amazonense de Futebol. Vamos para lá, ao vivo, falar com a repórter Patrícia de Paula. Muito boa noite, Patrícia. Olá, Mariana. Bom, esse confronto aí entre o Manaus Futebol Clube e o Nacional promete uma noite de muita garra entre os jogadores, viu, Mariana? Isso porque um deles aqui, vencendo hoje, vai decidir o Barezão 2019 com o Faxe Clube. Que assiste aí o jogo de camarote, Mariana, para saber como é que é esse jogo aí do adversário. Afinal de contas, eles já estão se preparando para essa decisão que vai ser muito importante. Bom, para você que quer acompanhar ainda mais toda essa matéria, tudo sobre esse jogo de hoje, é só você se ligar na programação da TV em Tempo amanhã nos telejornais e vamos mostrar a matéria na íntegra. Eu volto aí com você no estúdio. Olá, Patrícia de Paula, ao vivo da colina. E olha só, hoje tem música e diversão no Largo São Sebastião, no centro aqui da capital. É a 14ª edição do projeto Tacacá na Bossa. Vamos para lá, ao vivo, com o repórter Valdir Adriano, para saber, tem atração aí, Valdir, já? Ah, boa noite para você. Pois é, Mariana, tem atração sim. É daqui a pouco, a partir das 19h, aqui nesse palco montado no Largo de São Sebastião, no centro de Manaus, na Zona Sul. Márcia Sequeira é uma das atrações aqui no Tacacá da Bossa, que acontece todas as quartas-feiras aqui no centro de Manaus. E também vai se apresentar aqui a banda It Seja. Esse som deve rolar por aqui até às 22h, esse horário previsto aí pela organização do evento. Daqui a pouco, o Márcia Sequeira já começou a se arrumar às 19h. Já vem para cá para o palco para cantar diversos ritmos aí que os amazonenses conhecem bem. E você está convidado para vir para cá, ainda dá tempo. Pode vir para cá, curte uma boa música popular amazonense, que hoje é quarta-feira, dia de Tacacá na Bossa. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Valdir. Daqui a pouco a gente chega aí, viu? O Jornal em Tempo de hoje termina aqui. Você pode acompanhar o nosso conteúdo pelo Facebook, pelo nosso Instagram. A gente agradece a companhia e volta a se encontrar ao vivo amanhã. Até lá. O Jornal em Tempo de hoje termina aqui.